Tanto tempo Tantas tão bonitas que o tempo não desfez Quem queria que você viria sem dizer que vinha Porque nunca é tarde para apaixonar-se Chegaste, senti na minha boca o te quero Como um doce com caramelo Necessitava um amor sincero Chegaste e o fim da tua boca eu te quero Para se apaixonar sempre é tempo Necessitava um amor sincero E agora que eu conheço os caminhos que me levam pros seus braços Agora que o silêncio é uma carícia que a felicidade traz Você e o seu sorriso iluminam minha vida e meus espaços E chega me dizendo no sorriso não me deixe nunca mais Quem queria que você viria sem dizer que vinha Porque nunca é tarde para apaixonar-se Chegaste, senti na minha boca o te quero Como um doce com caramelo Necessitava um amor sincero Chegaste e ouvir da tua boca eu te quero Para se apaixonar sempre é tempo Chegaste, senti na minha boca o te quero Necessitava um amor sincero Necessitava um amor sincero Chegaste, senti na minha boca o te quero Chegaste, senti na minha boca o te quero Como um doce com caramelo Necessitava um amor sincero Chegaste e ouvir da tua boca eu te quero Para se apaixonar sempre é tempo Necessitava um amor sincero Necessitava um amor sincero Chegaste, senti na minha boca o te quero Como um doce com caramelo Necessitava um amor sincero Chegaste e ouvir da tua boca o te quero Para se apaixonar sempre é tempo